Ordem para desbloquear ou separados ao fresco porque estávamos a... ao fresco, não é? Estávamos na turma. Ah, pois. Tem alguma conversa que possam partilhar, não é? É sim, temos aqui coisas giras porque o nosso produtor, o Nelson tem o hábito de dizer ditados populares que ninguém conhece, obscuros e por razão nenhuma. Diga-me um, diga-me um. Não, passa por nós e lança só assim frágil. Passa por nós e lança. E nós ficamos tipo, o que é que aconteceu, não é? Então uma coisa que ele passou o tempo, a turma toda a dizer era, olha vocês estão tipo, estão a fazer uma coisa qualquer e ele passa para dizer olha, nem tudo que vem de Paris é glamour. O que é isso? Mas eu gosto disso. Dá para muita coisa. Amanhã também há missa. Tu costumas provar com o Flávio Furtado e ele também é um bocadinho assim, não é, Ana? Tem sempre ditados para tudo, não é? É que aquilo nem faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E tu, Ana, tens algum grupo com um nome assim? Olha, tenho aqui um que me envolve, também tem uma voz a ti que se chama Não Sou de Intrigas. Ah, olha esse, também é bom, também é bom. Que sou eu, o David, e o meu mais que tudo. É um triângulo amoroso. E no fundo nós adotámos o Davidinho, para ele não se sentir tão triste. Então criámos este grupo só para... Casais que fui mais ao e-tu que adotámos o Diogo, mas pronto. Tem aqui o Assalto à Moura Amada, que é com amigas que sempre que podem, literalmente vão à minha casa assaltar-me, levar coisas. Roupa, produtos. Eu tenho aqui um ótimo, mas não posso dizer o nome todo, que é o grupo sem uma pessoa. O nome da pessoa. Ah, nós temos um grupo que tem essa pessoa e temos um grupo que não tem essa pessoa. E o grupo chama-se, isso é bom. Para não se enganarem, não é? Isso é bom, isso é bom, eu gosto disso. Vamos à próxima. Bora lá. O que é que sai agora? Instagram. Ora, muito bem. Queremos saber mensagens, pedidos de mensagens, coisas bem insólitas que vocês recebem no vosso Instagram. E têm de certeza muita coisa. Os meus é quase tudo. Onde é que são essas botas? Onde é que é esse estilo? Deixa eu ver o último. David Cristina, tu depois do Tinder, se calhar aí há menos insólita. Queres-te saber a minha última mensagem de Instagram? Mafalda Castro, a dizer, trata-o bem. Olha. A ti. Muito bem. Eu fiz um story. Não sei porquê, por surpresa, eu não faço ideia de quem. Um beijinho para ela. Bom, eu tenho aqui uma mensagem de uma mulher que me perguntou, estava a questionar a minha masculinidade, não sei muito bem a que propósito, e disse, aposto que és daqueles que faz xixi sentado. E eu respondi, eu amiga, eu nem cocó faço sentado. Por isso, pronto. Vocês também gostaram de me distrair. Sim, sim, sim. Completamente. Vamos à próxima. Bora lá. E agora sai... Eu acho que é a bloco de notas. Como é que eu adivinei? Como é que estou? Bloco de notas. O que é que vocês têm para aí? Últimas notas que tenham escrito aí no vosso bloco? Tem que ir trabalhar na apresentação do Pijaminha de Senas. Que é o nosso próximo podcast. Nosso próximo podcast, exato. Portanto, o Separados Fresco terminou mesmo, e vou ter agora um novo chamado Pijaminha de Senas. Tu, Ana, nada? Sabes que eu não abro uma nova nota cada vez que quero escrever alguma coisa. Eu vou escrever tudo no mesmo documento. É um bocado estúpido, porque depois tem coisas que estão variadas, como participação de óbito, mamografia com Catarina Vasconcelos, isto foi uma nota para o nosso podcast, que era para o David quando estava a editar, disse, ao minuto 12 e qualquer coisa, tira o foda-se que burro. Sim, que se referia a... A largura da parede, 1,15m. E para que continua. Tem coisas assim. A largura da parede, eu vou acrescentar... Isso é uma maravilha. Isso é o Pijaminha de Senas. Isso é o Pijaminha de Senas, sim. Vamos ao último. Eu acho que é galeria. Galeria. Muito bem. Muito bem. Como é que é possível? Capituras da Ecrã. Vocês são daqueles que fazem screenshots ou não? Eu já fiz alguns, sim. Então, para mandar em grupo de WhatsApp... Pois é isso. Nós queremos saber tu o que é que está aí. Olha, os meus últimos printscreens foram sobre um brinquedo que eu queria comprar para a minha filha e andei a fazer prospeção de mercado até achar o sítio mais barato. Eu tenho um amigo que olha no marketing de uma grande cadeia de supermercados e é para lhe esfregar na cara que comprei noutro sítio que dá 10 euros mais barato. Não faz escopio. Então, aqui está. Comprei 10 euros mais barato. 10 euros é bué. É bué. É mal e caro. Não pode ser. Não pode ser. Tudo a ver. Eu tenho aqui o meu último printscreen foi de uma partilha que uma amiga fez de fotografias da festa de anos dela e eu tenho aqui umas fotografias bastante embaraçosas que ela partilhou mas que eu vou também partilhar nas minhas redes em que eu estou a ser esborrachado por 4 mulheres na minha cara. Uau, isso é um sonho ou não? E uma delas... Depende das mulheres. E uma delas é a Pipiz, a famosa já Pipiz. Para quem segue o nosso podcast Pipiz, essa que, tal como a Ana, já me aconselhou várias vezes sobre o que é que eu devo e não devo fazer a nível da minha vida pessoal. Muito bem. E portanto, está fechado então o... Ordem para desbloquear. Muito bem. Ordem para desbloquear.